Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terraplana Evidências, Alê aqui. E nesse vídeo eu quero mostrar algo pra vocês, mas muito interessante, galera. Então a gente vem aí há muito tempo, não só eu, o Bruno então há muitos anos, o Gilberto, canal Terraplana Reload, dentre outros canais, a gente vem falando, inclusive a gente já fez vários reacts ao vivo, mostrando ao vivo o foguete, fazendo aquele arco no céu e caindo em algum lugar, e esse lugar é o Triângulo das Bermudas. Então o Cabo Kennedy, o Cabo Canaveral, ele está aqui, nessa região aqui da Flórida, e os lançamentos acontecem aqui, e daí os foguetes sobem, no máximo chegam a 60 quilômetros, mas no máximo, e fazem aquele arco, e caem nessa região, né? Você sabia que todos os anos, mais de 150 naufrágios acontecem nessa região aqui? O Temido Triângulo das Bermudas? Todos os anos, mais de 150 barcos, né? Eles naufragam aqui nessa região, e nunca mais são encontrados. Hum, será que tem alguma ligação com isso? Será que de repente, existem alguns submarinos, ou até embarcações militares, né? Causando esses naufrágios, para que algo não venha a ser descoberto? Olha, é de se pensar, hein? Então o Triângulo das Bermudas, ele vem aqui da Flórida, ele vem até aqui as Bermudas, e mais ou menos ele chega até aqui as Ilhas Virgens, né? Formando esse triângulo aqui, tá? Formando esse triângulo, né? Então, galera, eu ficava pensando, tá, tudo bem, eu já fui militar, né? Eu sei que para rastrear, tanto um navio, ou rastrear um avião, ou até mesmo um foguete, você precisa, né, de uma estação de rastreamento, para você poder rastrear esses objetos, né? E eu pesquisava essas regiões aqui, né? Já vários foguetes boiando foram encontrados em algumas praias aqui, o Bruno já mostrou vários, né? E eu ficava perguntando, tá, mas onde é que está essa estação de rastreamento? E olha o que eu encontrei, meus amigos! NASA renova e dedica estação de rastreamento a onde? Nas Bermudas! Tá aqui, ó, nas Bermudas, cara! Tá? Exibindo, vamos ver aqui rapidinho. Exibindo a parceria de longa data da NASA com as Bermudas em apoio ao voo espacial humano e à exploração espacial, a NASA dedicou formalmente sua estação de rastreamento das Bermudas, utilizada na segunda-feira, 5 de novembro, durante a cerimônia de inauguração no local da Estação da Reserva Natural da Ilha de Kauper. As Bermudas têm sido um parceiro estratégico vital para a NASA desde os primeiros dias de voos espaciais humanos, tá, bom, disse o cônsul-geral dos Estados Unidos, Constance Duhmann. A cerimônia de dedicação de hoje fortalece ainda mais esta parceria, esta parceria em apoio aos objetivos da NASA de dar o próximo salto gigante na exploração e descoberta. O local reformado como parte de um projeto de renovação em equipamentos de 5.3 milhões oferece suporte para rastreamento, telemetria, comando e controle de lançamentos das instalações de voo Valops da NASA em Valops Island, Virgínia e da Estação da Força Aérea do Cabo Canaveral, na Flórida. Tem a que fala, mas um monte de baboseira, né, pra eles distorcerem a parada do que a gente já sabe que acontece, que na verdade sim, é uma estação de rastreamento, pra eles saberem ali aonde está caindo o foguete, né, depois da farsa do lançamento, né, daí está aqui, aqui eles estão já na ilha, tá, aqui ó, ilha de Kóper, vamos ver aonde fica essa ilha de Kóper, fica aqui, tá, conhecida como Ilha Bergen também, sobre administração sueca-noruega, é uma das, é uma pequena ilha das ilhas virgens britânicas no Caribe, aqui ó, Caribe, muchachos, então meus amigos, é isso que acontece, tá, os caras têm uma estação de rastreamento nessa região aqui das ilhas virgens, tá, que é essa parada aqui, tá, os caminhões ali com as anteninhas, né, daí acontecem os lançamentos lá no Cabo Canaveral Kennedy, eles já sabem onde mais ou menos vai cair o foguete, e eles vão lá com embarcações pra retirar ele, né, já tem várias imagens aí dos foguetes boiando nessa região, né, tá aqui ó, é essa famosa, ah, temida, né, o temido triângulo das bermudas, e daí a gente fica se perguntando, cara, não, vocês não acham muito estranho os foguetes caírem aqui e aqui acontecerem tantos naufrágios, né, por que que eles colocam tanto medo nas pessoas? Pra evitar, galera, evitar que embarcações, tá, passem por esse lugar, local aqui, tá, porque nem todos os foguetes eles conseguem recuperar, fica muitas peças boiando, e os caras iam começar a filmar, hoje todo aparelho celular tem uma câmera, primeira, tá, então eles já sabiam que isso um dia ia acontecer, que nós teremos acesso, né, a internet, né, a filmadoras portátil do nosso celular, e eles vêm há muitos anos já com essa conspiração aqui de afundar navios, barcos, aqui nessa região, então, na verdade, o triângulo das bermudas não tem mistério nenhum aqui, o pessoal acha que tu vai navegar por aqui, teu barco some porque tu vai ir pra outra dimensão, não tem nada a ver isso aí, meu amigo, tá, que os caras mesmo estão afundando os navios aí, os barcos, tá, pra meter o terror, e ninguém descobrir a farsa da NASA aqui, ó, cabo carnaveral, os foguetes caem todos aqui, é, meus amigos, né, então quer dizer que a NASA tem uma estação de rastreamento no triângulo das bermudas, daí os globistas aí, né, os globalóides vão, é, mas é só uma estação de rastreamento, pra eles observarem onde o foguete vai, vai ir pro espaço, meu amigo, se fosse isso, a estação de rastreamento deles ficaria no próprio cabo carnaveral, ficaria aqui, no próprio cabo carnaveral, tá, ficaria no próprio lugar aí onde eles lançam o foguete, cara, tá, por que que a estação de rastreamento fica aqui, cara, tem que parar pra pensar um pouco, pode se questionar aí, amigos globistas, né, por que que a estação não tá aqui, tá aqui, né, era pra estar aqui a estação de rastreamento, no próprio cabo carnaveral, olha aqui, hein, é, meus amigos, que furo, hein, dona Nazarenda, caramba, por essa os globitos não esperavam, então, galera, a gente vai ficando por aqui, a gente vai continuar pesquisando e desmascarando todos esses mentirosos aí, estamos juntos, muito obrigado, e até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL